O mundo do MMA, convenhamos, já é recheado por figuras com parafusos soltos, fora da casinha e etc. Afinal, o cara que escolhe como profissão sair na mão descamisado perante milhões de pessoas não pode bater muito bem. Tem que ser naturalmente meio 22. O que dirá alguém que faz carreira analisando tudo isso? É o tipo de maluco que se mandarem pro Pinel, devolvem. Mas até pra um meio peculiar como esse, de vez em quando ainda surge um cidadão que se destaca nesse departamento. E sim, Tony Ferguson é o top of mind, o primeiro que vem à cabeça. Quando o malandro treina daquele jeito e a esposa precisa chamar a polícia para impedi-lo de quebrar as paredes da casa em busca de um invasor imaginário, eu dou graças a Deus que o esporte o encontrou cedo. Porque sabe-se lá o que um indivíduo desses pode fazer com a cabeça no lugar errado. E essa semana emergiu outro que sempre foi meio diferente, mas agora se superou. Falo do meio médio Mike Perry, que enfrenta o jovem grappler Mick Gal no Fight Night desse sábado. Atravessando a pior fase da sua carreira, são duas derrotas consecutivas, cinco nas últimas sete apresentações, ele corre risco até de ser demitido. E com a corda no pescoço, o que o Perry decidiu fazer? Se empenhar mais nos treinos? Trazer novos sparrings? Mudar de equipe para ter uma segunda opinião? Não, nada disso. Ele, que no ano passado já tinha migrado da pequena Fusion Excel na Flórida, onde treina Ronaldo Jacaré, para a gigante Jackson's MMA no Novo México, né, Academia de John Jones, deixou essa também. Porque decidiu que não precisava mais de treinadores, não tinha mais o que aprender. Segundo ele, alguém que leve água e toalhas entre rounds basta. Então, além de ter feito o camping por conta própria para essa luta, a única pessoa que estará no seu corner no sábado será Latore Gonzalez, a sua namorada. Abre aspas, ela só precisa ficar sentada ali e curtir o show. Se for para o segundo round, é porque quero conversar com ela. Ela só precisa me dar um beijo e dizer para eu ir buscar a vitória. O racional dele é que ninguém que não bota a pele em risco, né, o seu na reta dentro do octógono, deve ser ouvido sobre estratégias ou técnicas de MMA. Ele disse que aceitaria orientações apenas se existisse outro Mike Perry segurando a manopla. Como não é possível, ele vai seguir sozinho. E aí, o que pode acontecer dessa vez é aquela teoria do relógio parado, que acaba estando certo duas vezes ao dia. Digo isso porque o casamento da vez é dos mais benéficos para o Perry. Gal é bem limitado em pé e vai precisar da queda para vencer no sábado. Como o Perry é bem forte, a defesa de quedas dele é razoável, mantendo a luta em pé, a chance de nocaute é grande. Se isso acontecer, ele vai validar a tese de que o melhor caminho mesmo é virar um lobo solitário. E não estou dizendo aqui que é impossível ser bem sucedido dessa forma. O Tony Ferguson é um lobo solitário. Acontece que o esquema do Ferguson, mesmo sendo muito personalizado e voltado para as suas necessidades, ele conta com treinadores mais velhos que ele escuta, como o Eddie Bravo e o Rashad Holloway. Essa do Perry de sair catando parceiros de treino por aí e fazer tudo da sua própria cabeça é uma utopia sem nenhuma chance de dar certo. O grande detalhe é que tudo isso é tão diferente e curioso que o Perry virou esse personagem excêntrico, interessante, que está atraindo muita atenção para a luta co-principal com esse papo estranho. E como a gente sabe que popularidade pesa e muito na hora de definir quem fica e quem vai, digo que ele, que tem apenas 28 anos, tem emprego garantido no MMA por muito tempo, mesmo que seja fora do UFC. É aquele lance, nem todo mundo vai ser campeão. E se o cara se sente bem assim, criando as próprias regras, mais poder para ele, que pelo menos curta a jornada. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre a nova onda de Mike Perry? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. No meu último vídeo falei sobre o atual estado do peso leve, que virou uma selvageria completa. Teremos duas rodadas aí de top matando top. Vocês conferem tudo clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau. Tchau.